A gente teve essa ideia de o Padovan falando com a gente de criar uma, pegar um monte de gente que trabalha com embarcado há muito tempo já. Embarcado é uma das áreas que são conhecidas e tem problemas em relação ao upstream, de muito tempo e tal. Então é legal ter essa experiência aqui de ter esse pessoal que já fez empresa, está com empresa ainda, que é mantenedor de áreas de chips, de fabricantes que trabalham com upstream. Eu também trabalho com bastante embarcado, já faz mais de 10 anos. Então acho que a ideia é tentar ser um pouquinho mais aberto à discussão, se vocês tiverem perguntas. Acho que vou fazer uma introduçãozinha rapidinha. Meu nome é Ricardo Salvetti, me formado aqui também no Unicamp. Já faz, até perdi a conta de quantos anos já. E trabalho com embarcado também desde que eu saí da faculdade. Eu comecei aqui na época que tinha ASG em Paulínia, a gente fazia modems óticos, usava chip da Frescale em PowerPC e já era naquela época. Bem complicada a questão de desenvolvimento, porque a gente sempre tinha que receber os BSPzinhos do vendor e não tinha uma conexão muito com upstream. Eu sempre era aquela questão de tentar estar trabalhando com software aberto, mas de uma forma que conseguisse mandar para o projeto e continuar mantendo aquilo depois do tempo. Eu tive várias experiências trabalhando na Nokia, na Canonica, eu trabalhei no início do porte para a ARM do Ubuntu e depois a gente teve os laptops e o Ubuntu Phone, eu fui um dos que liderou a parte do projeto também, com Android e tal e tudo mais. E hoje a gente está também trabalhando com uma empresa, mas a nossa ideia da nossa empresa é tentar melhorar a viabilidade no sentido de fazer com que as pessoas usem software upstream, por mais que esteja trabalhando embarcado. Então é mais ou menos isso, passando aqui. Eu sou o Guilherme da Toradex e eu sou formado na USP de São Carlos. Minha história com embarcados é mais relacionada com business, né? Então, eu lidero aqui o time Brasil da empresa e tenho contato diário com empresas que estão desenvolvendo sistemas embarcados e passando por toda a dor e a delícia que é usar um Linux no seu sistema, né? Criando suas distros e discutindo e a gente suportando esse pessoal em desenvolver esses sistemas. Esse é um lado, né? E a outra visão que a gente tem também é como uma empresa que mantém seu BSP para o seu produto, qual a dificuldade de ir para a upstream e suportar o BSP nessa parte. De fato, a Toradex até é cliente da Foundry, do Solvete, né? E cliente da NXP. E... não, cliente. Cliente da NXP na parte de processadores aí. Boa tarde. Meu nome é Fábio Estevam. Eu trabalho na NXP, no escritório aqui de Campinas. Eu também estudei aqui na Unicamp. E eu... no meu dia a dia eu ajudo os clientes a desenvolverem os produtos deles com os nossos chips, né? E rodando o Linux. E como parte desse trabalho, eu acabo ajudando bastante também fazer o upstream na parte de bootloader, né? E o boot, que eu trabalho bastante. E a parte de kernel, né? Com a ideia de deixar os nossos chips bem suportados. Então, é o que eu trabalho no meu dia a dia. Ok? Meu nome é Gustavo Barbieri. Eu sou formado aqui na Unicamp. Formei em 2005. Fui trabalhar no NDT. Amigo do Solvete desde 2002, quando ele entrou na faculdade aí. No trabalho de open source e embarcados desde 2006 no NDT. Depois eu saí para abrir minha empresa. Eu senti muito a dor, né? Foi falado aí do desenvolvimento de produtos com Linux. Do sofrimento que é a parte de BSP e também dali para cima, né? Porque, beleza, com BSP eu tenho algo que compila. Mas não tem nada que define meu produto. Nenhuma BSP vai definir um produto aí. E tem uma dor ali para cima, que é fazer o aplicativo, que seria, né? Seja um aplicativo gráfico, interação homem-computador. Mas também aplicativo máquina-máquina ali, que é a base do IoT. Eu fui gerente na Intel durante um tempo. No qual eu coordenava o grupo de embarcados. Principalmente no lado da experiência do desenvolvedor, né? O DX, Developer Experience. No qual a gente tentou algumas abordagens diferentes para tentar melhorar a vida do desenvolvedor. Tornar mais fácil, mais consistente. Dar algumas escolhas já pré-definidas para auxiliar esse processo bem doloroso. É isso aí. Bom, vamos lá. Acho que... Queria começar um pouco mais a discussão, mas se alguém quiser... Eu não sei se tem algum microfone também que possa facilitar aí. Para quem quiser fazer alguma pergunta, eu acho que... É, pega algum. Porque tem... O pessoal aqui já tem bastante experiência na área, então, se quiser qualquer pergunta relacionada assim. Eu acho que... Eu não sei muito bem como é que está no mercado hoje no Brasil. Acho que talvez a gente saiba um pouco melhor assim, mas... Sempre existia muita dificuldade de... Das empresas que faziam aqui, dar valor para o software. E principalmente depois entender o valor do porquê que você deveria, quando você fizesse uma modificação, mandar para a pisteria. E também, é claro, né? Da redução do custo depois para você manter aquilo, né? Eu acho que é mais uma pergunta assim, como que você vê hoje as indústrias, as pessoas que constroem placas, produtos e tal e tudo mais, como que você acha que essas pessoas ainda entendem isso? Você acha que hoje elas conseguem ver o valor de você, quando você está trabalhando com um produto desse, você ter um produto que é mais compatível com o upstream, digamos assim, ou eles nem conseguem ter um pouco desse entendimento ainda? Ainda mais porque na questão de... Especialmente com a IoT hoje, você quer um produto que você não só pegue um BSP, por exemplo, de um vendor, mas é que aquilo seja continuamente suportado, digamos assim. E a única forma para escalar é sendo... vindo do upstream, é sendo provido pela comunidade mesmo e não por uma empresa. Acho que é um pouco da questão como que você vê hoje, assim, um pouco do mercado brasileiro. Você acha que existe um pouco desse entendimento do valor de se trabalhar com upstream hoje? Acho que é para qualquer um, na verdade. Eu acho que a gente tem que ir um pouco de encontro com a amostragem que eu tenho, né? Então, como empresa e como empresa que somos hoje aqui no Brasil e o Target, o cliente alvo nosso, não é normalmente grandes empresas como uma Samsung ou empresas que fazem mais equipamentos consumer, né? Eu estou trabalhando com empresas com volumes pequenos e médios, uma fabricante de equipamento médico, uma fabricante de alguma coisa para automação industrial, monitoramento, essas coisas. A situação mais normal que eu enxergo nessas empresas são times de engenharia extremamente reduzidos, um grande know-how em microcontroladores, e eu diria que pelo menos 50% a 60% desses clientes estão fazendo o primeiro projeto com o Linux embarcado. Então, ainda eu acho que a gente tem que amadurecer um pouco o mercado, principalmente nessas pequenas empresas, da utilização do Linux embarcado, porque tem muita dúvida e suporte na parte do Yocto para compilar uma distro. E eu acho que esse é um passo até anterior à pessoa começar a contribuir. Então, eu vejo que essa grande comunidade, esses desenvolvedores, esses pequenos times que hoje eu tenho contato, que como eu disse, pode ser uma realidade diferente de outras empresas maiores, as pessoas são muito gratas por terem todo esse ecossistema de free and open source software, tanto para usar, como para desenvolver as aplicações, como para desenvolver a distro, mas ainda não é uma realidade eles contribuírem de volta. A gente, como Toradex, talvez se algum de vocês viu o meu keynote, a gente enxerga que essa contribuição de volta acelera o ciclo de desenvolvimento de uma forma muito intensa. E a gente tem um exemplo real, que a gente tem um time de Windows e um time de Linux, e é 20% do tempo que eu gasto com Windows, é o tempo que eu gasto com Linux para criar um BSP que está maduro suficientemente. Então, em termos do Brasil, é isso que eu enxergo nesse mercado que eu costumo estar junto e conversar. Eu acho que o que eu tenho visto também vai de encontro que o Guilherme falou. Às vezes o cliente que está começando com o embarcado, ele não tem tanto conhecimento sobre o upstream. Então, vejo que às vezes muitos acabam indo com o que o fabricante do chip oferece. E à medida que o cliente vai ficando mais experiente, vai tendo um conhecimento cada vez melhor de como funciona Linux, ele começa a pensar em usar um kernel mais recente. Então, acho que vai muito da experiência de cada cliente. É isso que eu tenho percebido. Mas, de maneira geral, eu tenho visto cada vez mais clientes pedindo soluções, rodando um kernel mais recente, um kernel mainline. Então, eu tenho visto isso aumentar. Eu queria jogar um ponto de vista um pouco diferente nisso daí, porque nesse tempo que eu fui gerente, nessa pesquisa de embarcados, a gente viu, nesses estudos, muito crescimento de produtos não tão de long term. Quando a gente trata médico, agrícola, industrial, a gente sempre pensa que é esse ciclo de desenvolvimento mais embedded, mesmo tradicional, que você fica anos para desenvolver um produto, depois, sei lá, 10 anos suportando aquele produto. E o que a gente estava vendo, principalmente com essa adoção de maker e esse espaço mais IoT, era o crescimento de uma outra vertente. Nessa vertente, as coisas simplesmente têm que funcionar um pouco mais rápido, com menos interferência. Então, com essa perspectiva de ciclos mais rápido, em vez de 3, 4 anos, 3, 4 meses, você tem que ter um produto na rua em 3, 4 meses, vocês ainda veem a necessidade e um volume de contribuição muito alto, porque, na minha visão pessoal, nem dá tempo. É igual assim, hoje em dia, se você está desenvolvendo um aplicativo para cloud, você nem vê o OSO ali, você está rodando em cima de Linux, em cima de Docker, em cima de isso aqui, mas você está vendo, sei lá, do Django para cima, do Express, do Node.js para cima, do Spring.io para cima, então o OS meio que você faz de conta que nem existe. Como vocês veem essa parte? Eu concordo, Gustavo, é realmente isso. na verdade, até algumas pesquisas internas que a gente tem feito para entender as estratégias para os próximos anos, Easy of Use é uma coisa que vem hoje em dia, assim, lá na frente, e realmente o pessoal está cada vez mais querendo usar coisas como uma distro pronta, e esse tipo de coisa. e esse é um desafio, acho que muito grande, principalmente quando você tem uma certa periferia de device drivers que você tem que subir, e às vezes as coisas não são tão simples assim de subir. Tem uma discussão muito boa sobre usar uma distro pronta, ou customizar e criar a sua própria distro, mas realmente essa pressão por tempo de desenvolvimento mais rápido, sem sombra de dúvidas é uma coisa que está acontecendo, e a gente vê o pessoal que vem vindo da universidade, criando essas startups motivadas por esse movimento de maker e todos esses hardwares acessíveis para ensino, numa pegada muito rápida e as coisas out of the box. Eu concordo com você, e acho que esse é um dos grandes desafios que a gente tem como fornecedor de soluções embarcadas para suprir. Eu acho que é um ponto realmente interessante, no sentido que ao mesmo tempo, é claro, as pessoas que querem resolver o problema, elas não querem entender, digamos assim, desde como o bootloader funciona, por exemplo, para fazer uma aplicaçãozinha. Então, existe realmente essa pressão para focar na aplicação final. Mas um problema que eu vejo também, que é um problema de certa forma perigoso, inclusive, que é quem vai manter aquilo depois que for criado. Uma vez que o produto, que você vai lá, faz o seu hackzinho, pega o seu Rasp Debian lá, flecha lá, tem os seus scripts lá, às vezes você não consegue nem reproduzir aquele root file system ali, e aí você consegue entregar o seu produtinho, você consegue ter o seu protótipo. Mas a pergunta que fica, tá, e depois? Quem mantém aquilo? Se tiver algum problema de segurança, algum problema de vulnerabilidade, como lidar com aquilo, sabe? Então, eu acho que talvez, precisa ter um pouco no processo de ensinar realmente as pessoas o valor disso. Não é só a questão, por exemplo, que nem era antes das empresas que faziam os hards, faziam os chips, elas pensavam em upstream, porque era uma questão de economia de dinheiro ao longo do tempo. Porque elas não queriam ficar mantendo o seu próprio kernel, as suas próprias mudanças e tal e tudo mais. Mas agora, hoje, a gente também tem que ensinar quem está consumindo e criando esses produtos, digamos assim, o valor de upstream, o valor de ele não se isolar em um mundo, digamos assim, que fique numa versão muito específica, porque isso, para IoT em específico, é muito perigoso para a indústria. Um comentário nessa parte de periferia, até o Estevam pode falar um pouco mais aí, que melhorou muito de anos para cá, com a parte de device trees, e também com a parte de subsistemas específicos para periféricos. Então, antigamente, cada hardware era um hardware, cada I.O. era um I.O. Não tinha nada a ver com o outro. E hoje em dia a gente tem subsistemas como o I.I.O. que tornaram uma coisa que era óbvia, óbvio, né? Hoje em dia é muito óbvio você fazer um acesso a dispositivo de I.O. porque tem vários ali, já prontos, e todo mundo que está fazendo os novos estão colocando ali. Tem mais esse negócio de ficar acessando o I.I.O. a Square C de user space e fazendo gambes, né? Então, como é que você vê isso daí? Esse foi um bom ponto que a gente tem percebido aí nos últimos anos, os fabricantes de chips pré-embarcados têm trabalhado mais junto com o upstream. E como o Gustavo falou, a adoção, por exemplo, de device tree facilitou bastante. Você colocar o suporte da sua placa hoje no kernel é bem mais simples do que era uns 5 anos atrás. Basicamente, você faz uma descrição do device tree. está muito mais simples de você ter a sua própria placa suportada hoje no kernel mainline. E outra coisa também que melhorou muito no mundo ARM sempre foi um problema grande. A parte gráfica, por exemplo, parte de GPU. A gente tinha dificuldades de falar para o cliente, ó, usa o kernel mainline no seu produto. Daí ele fala, ah, mas não tem aceleração gráfica, eu quero usar GPU, eu quero ter performance na minha interface gráfica. Isso não era possível para muitos fabricantes de chip há uns anos atrás. E hoje é uma realidade. A gente consegue rodar um kernel mainline hoje, o 418, com suporte à maioria dos periféricos, com aceleração gráfica, aceleração de decoding de vídeo, encoding de vídeo, a parte de câmera, que são subsistemas mais complexos que a comunidade, como um todo, no mundo ARM, tem trabalhado firme nisso. E hoje é possível você ter todas essas funcionalidades no kernel mais recente. Se quiser abrir para perguntas aí, eu acho. Bom, eu vou mudar um pouco de assunto. Recentemente eu comecei a lidar com IoT, mas para a parte industrial. E aí a gente acaba que vê bastante coisa relacionada à segurança da informação, para IoT, hacks, invasão, exploits, etc. Só que o que eu vi que pegou bastante para a gente foi para a indústria pesada, existe uma preocupação muito grande com não segurança da informação, exatamente, mas com functional safety, de o hardware e o software ser resiliente a falhas. E realmente, quando você vai atrás de software que é auditado, isso fica exponencialmente caro. Você tem que ter uma toolchain certificada. Então, tudo vem certificado com o carimbo de alguém. Aí eu queria saber de vocês, como empresários do ramo, ou mesmo como desenvolvedores upstream, se vocês viram essa necessidade no mercado, ou se existe a possibilidade de a gente ter, por exemplo, sistemas operacionais que seguem um padrão de uma norma, por exemplo, a IEC 61058, que deixa tudo mais seguro em tese, pelo menos. Bom, eu acho que com o Linux, em geral, eu vejo pouco disso acontecendo, principalmente em questão de normas. É uma questão bem interessante, porque quando você pega, principalmente na parte automotiva, que eu vejo que muitas pessoas estão tentando, a GL, tentando colocar Linux lá e tudo mais, e não existe tanta... É que é muito complicado você pegar um sistema operacional desse se você falar, tá, então vamos mudar o sistema operacional para ele ficar de acordo com uma norma. Quando o sistema operacional, na verdade, existem vários donos ali, num projeto aberto como esse. Mas, ao mesmo tempo, existem iniciativas abertas que facilitam, nesse caso, por exemplo, com o MicroCanel, o L4 e tal, e tudo mais, onde você consegue abstrair, digamos assim, o acesso, para você dar uma garantia de responsabilidade, digamos assim, ao sistema. E se você quiser uma interface mais rica, alguma coisa mais, assim, que não é tão crítica, aí você consegue, por exemplo, virtualizar um Linux mesmo ali dentro, e colocando ele ali. Mas o que eu vi, a iniciativa que eu vi, é de se desenvolverem outros projetos, e não tanto na questão de tentar modificar um pouco do sistema, do ecossistema que a gente tem. Porque também é muito complicado, porque são... Quando você entra no aspecto de regulamentação, cada país tem a sua. E aí você precisa primeiro encontrar um acordo, digamos assim, uma especificação que bate, que pode, por exemplo, pegar na Europa, na América, enfim. E aí você modificar e você desenvolver a sua arquitetura, do seu software, que consiga bater com a especificação. Mas, pelo menos foi isso que eu percebi. Na verdade, eu não tenho uma resposta, eu só tenho uma confirmação para a sua preocupação. das reuniões estratégicas de qual caminho a empresa deve seguir. Isso é um tópico constante. Certificações e esse tipo de coisa. E eu acho que ainda é um campo em consolidação. Acho que tem muitas propostas. Tem alguns produtos comerciais, Greens Hill Software, QNX, essas coisas, que rodam em várias plataformas ARM, mas o custo de uma licença de um cara desse é milhares de vezes o custo do hardware. O que não aplica em qualquer tipo de produto. Então, realmente, é uma preocupação constante aí no nosso mercado. Acho que da parte de hardware, isso tem bastante coisa resolvida. Tem bastante periférico já focado em segurança. Mas eu vejo que constantemente clientes utilizando o auxílio de consultorias para implementar esse tipo de coisa, porque normalmente é um desses tipos de implementações que não é uma coisa out of the box. Normalmente. Minha opinião desse tópico é que virou hype. Mais hype de buzz do que de utilidade prática. Então, assim, muita gente começou a achar nicho de mercado e tentar vender certificação disso. Igual começaram a falar ultimamente, as empresas de antivírus começou a perder mercado com a adoção de smartphone e começou a inventar serviços de VPN, que é ultra essencial você contratar uma VPN. Então, na parte de desenvolvimento de produto, começou a falar muito disso. Escuto muito buzz. Só que é o que foi dito aqui. E eu reforço que é a mesma ideia do sistema de real-time que todo mundo já está um pouco mais acostumado. Linux nunca vai ser auditado, nunca vai ser certificado como real-time, porque ele é de propósito genérico. Você consegue pegar um subset, validar aquele subset, só que a partir da primeira mudança, você tem que revalidar tudo de novo. Então, não é prático. E não é o certo a se fazer. Que nem o Silvete falou. Você não vai colocar um mega monstro que faz HTTP, Bluetooth, não sei o que, na partinha que vai fazer o seu ABS. Entendeu? Então, para isso, você vai usar um componente pequeno, específico, auditado, para aquele propósito. Aí a auditoria sai muito mais barata, porque ela é muito mais focada e ela é muito mais útil. Você não consegue... Tipo, eu vou certificar que todos os drivers do kernel são implementados de forma a não travar por mais que tantos milissegundos. Ou que, no caso, que eles vão se comportar tolerante à falha, em todos os casos. É simplesmente impossível. Então, você isola isso em um sistema pequeno. Eu acredito que alternativas como o Zephyr e outras possam ser mais auditáveis, porque tem um escopo muito mais bem definido. E aí, com isso, você isola e o hype fica isolado também. Ah, sim, sim. Eu entendo que para Linux isso realmente não se aplicaria. Mas para micro kernels do tipo do Zephyr, eu acho que... Eu posso falar, porque eu acompanho bastante o Zephyr também, e existem iniciativas dentro das empresas que estão participando, claro, no Zephyr, de se preocupar com processos de certificações e tudo mais. Santo que até a stack Bluetooth foi certificada na última release, o que é bem legal para você ver como é que ele funciona durante todo o processo. E também agora tem várias outras especificações de como o código é feito para ele ser auditável e tudo mais. Então, esse vai ser um desafio que o Zephyr vai encontrar como projeto agora. Mas ele tem essa possibilidade, que nem o Valério falou, é muito menor, ele é muito mais específico para um nicho. Então, acaba sendo mais fácil de você trabalhar com isso. Oi, eu queria saber se vocês estão trabalhando ou vislumbrando trabalhar com outras arquiteturas além de ARM, que é o grande clichê do embarcado. Especialmente o Zephyr, que é a menina dos olhos, de todo mundo que se importa com privacidade, auditabilidade e tudo mais. Bom, assim como você, eu vim do Linário, eu dizia sempre esse muito foco com ARM. Você pensa em embarcado, antigamente era PowerPC, pode falar um pouco mais dessa mudança que foi para a ARM. Mas eu tenho visto muito pouco produtos fora da... que não sejam ARM, digamos assim. A Intel até tentou, teve uma série de produtos, o Beber pode falar mais em detalhes, mas que eles não foram muito mais à frente. Mas eu acho que com o RISC, acho que vai ter bastante espaço em relação a isso. Porque quando você pega dispositivos que têm uma função muito específica, muito restrita, digamos assim, você consegue fazer um processador, digamos assim, com um conjunto de instruções aberto, isso de uma forma simples. E por mais que ele não seja tão ótimo, que a performance seja tão excelente quanto, por exemplo, você poderia ter um concorrente parecido com o ARM, mas ele vai fazer o seu papel ali e no custo, no final, vai sair muito mais barato. Então, eu consigo ver hoje na indústria uma demanda muito grande por produtos embarcados com RISC. tanto que até a Zephyr tem o pote para o RISC 5 já, a Sci-5 tem uma plaquinha que tem até os headers de Arduino, você pode até colocar lá, expandir, brincar com ele e tal, tudo mais. Infelizmente, eles resolveram fazer com 16K de RAM só, então você não consegue fazer muita coisa. Mas já existe isso e é uma coisa que está realmente aparecendo. assim, eu espero que acabe, a minha expectativa é que o mercado cresça bastante nessa direção. Eu já vi, trabalhei em produtos com MIPS, só que não é tão comum. O que acaba acontecendo na questão do ARM é que é um custo-benefício e relativamente aberto a diversos players, não tem um ARM, tem vários ARMs. Então, é razoavelmente inclusivo, acabou barateando muito, as plataformas são bem acessíveis e o RISC 5 está vindo aí com todo o apelo, mas tem que concretizar ainda na prática. Mas é um grande apelo, de fato. Queria saber, assim, do que vocês acham, porque vocês falaram aí das gambiarras, dos scripts, que vocês acessam o GPIO e fazem periférico pelo UserSpace, e nós temos aí a iniciativa da Google, o Android Things. E se você for ver lá um pouco disso, eles têm uma interface em que qualquer pessoa que escreva um APK consegue fazer um UserDriver, para isso. Eu não sei como é que é implementado, porque eles não deram ainda esse search para a gente. O que vocês acham disso? Seria melhor do que ter o driver upstream? É mais fácil para a comunidade? O que vocês acham? Bom, eu tenho um problema muito sério com o Driver UserSpace. Muito sério, porque eu acho que às vezes você faz uma super gambi, uma super volta, e não é tão complicado desenvolver coisas para o kernel do Linux. Então, assim, você não vai desenvolver em Java, ok, mas às vezes a volta que eu vejo o pessoal tentando se matar para fazer uma coisa em I2C, em UserSpace, se ele fizesse um driver de IIO, por exemplo, era muito mais fácil. Então, assim, eu tenho um problema particular que está resolvendo no lugar errado e aí às vezes você tem muito mais trabalho só pela barreira do medo, assim, ah, eu vou ter que fazer um driver do kernel. Então, mas mesmo com a Google tentando padronizar isso. Cara, o Google pode inventar uma coisa, eu não sei detalhes, porque driver tem muitas camadas de drivers, tem, você quer fazer um PWM usando de PIO em software, tipo, vai ficar um, já vai ficar um lixo no kernel. Se você jogar isso para o UserSpace em Java, vai ficar pior. Se for alguma coisa time sensitive, vai ficar um lixo. Agora, se for simplesmente interpretar um valor só para passar um up em down para o UserSpace, totalmente é ok. Mas também tem muitas pessoas falando de drivers, mas na verdade é só uma implementação de um protocolo já existente. Por exemplo, algo em USB ou Bluetooth que a pessoa está fazendo alto nível que chama de driver, mas na verdade não é um driver propriamente dito do que a gente conhece aí baixo. Eu também não sei. Não é a minha preferência também. Eu acho que a gente já tem um mecanismo bem tranquilo de fazer isso no kernel, não consigo, não vejo muito, acho que não é tão atrativo fazer isso em UserSpace também. Eu acho que, pelo menos a minha experiência também é um pouco disso, de você facilita inicialmente, parece uma maravilha, e na hora que você sempre chega no problema de performance no final. E aí você, ou você abre as pernas, digamos assim, para o UserSpace, ou você descarta, digamos assim, e volta, digamos assim, a fazer em um ambiente mais baixo. Então, eu nunca vi, digamos assim, em todas as iniciativas que eu já vi, assim, nenhuma realmente se destacou. Assim, a gente tem que ver, eu não conheço detalhes, mas quase sempre essa falsa impressão que é mais fácil fazer em UserSpace, porque, ah, eu compilo, rodo aqui, não preciso rebutar o sistema, também cai por terra, porque essa parte é a mais fácil do desenvolvimento. Geralmente, o problema do desenvolvimento de driver e tal, concorrência, acesso paralelo, isso daí a pessoa tem que ter um programador um pouco melhor para fazer, senão vai dar problema. Então, na Intel, por exemplo, eu brigava muito com um time que fazia uma lib chamada MRA, MRA. Esse MRA, cara, ele tentava fazer uma parte que geralmente é desenvolvida lá no Device Tree, lá embaixo, no firmware, nesse API, que é roteamento, por exemplo, esse GPIO, nessa configuração, ele vai ser o GPIO. ou não, ele vai ser um acesso de um outro driver, por exemplo, do driver de rádio. Então, esse tipo de chaveamento, eles tentaram jogar para a user space, ah, é legal, eu consigo dinamicamente mudar, se ele vai servir para a rádio, você não vai. Só que, cara, tinha race condition para o infinito ali, para dar um problema e brigar a sua placa, era só você tentar usar em produção, com certeza ia brigar a sua placa. Então, assim, a galera ficava com aquilo e falava, eu quero que vocês estão resolvendo o problema no lugar errado, sobe lá um ACPI overlay na linha do Device Tree overlays, ou usa o Device Tree no próprio Intel e, tipo, resolve o problema no lugar certo. Você vai tentar resolver o problema ali em cima, é o cara de um cat nesse arquivo na hora que você está dando o cat no outro, pronto, você acabou, seu sistema não tem nada de robustez, então, é difícil, além da performance, tem a parte de robustez também. Pode fazer, manda ver. Eu vou fazer uma para você, eu vou fazer uma para você que é a seguinte, como que você está vendo a integração do Zephyr com o Linux? Porque a integração de Linux com o outro RTOS sempre foi muito ruim, principalmente porque os RTOS eram tudo menos algo uniforme, tem Conti, que você tem FreeRTOS, que eles têm um nome, mas eles são longe de ser uma coisa unificada. Com o Zephyr sendo algo já mais unificado, numa mentalidade mais Linux, como que está sendo a relação entre os devs de um e de outro? Eu acho que não só em questão de protocolo, porque de protocolo isso depende de como você vai fazer uma comunicação com aquele chip em particular, mas eu acho que a grande vantagem que eu vi trabalhando com outros RTOS assim no passado, é que muitos desenvolvedores Zephyr, Core, já foram desenvolvedores de Canon, de Canon Linux no caso. Então, a mesma metodologia é aplicada muitas das vezes, por exemplo, o que é bem legal, a stack Bluetooth, o mesmo pessoal que trabalhava na Intel, que é o pessoal que implementou a stack na parte de host, no Zephyr, que implementou também na parte de Linux. Então, é interessante, porque, por exemplo, um dos casos que a gente usa, que é usar a rede de 6 low-pan em cima de Bluetooth, para você dar um endereço IP realmente para um dispositivo Bluetooth. A gente só conseguiu implementar porque o Canon Linux fazia a implementação correta e a gente também conseguiu fazer a mesma implementação correta daquela RFC no Zephyr, mas você não conseguia fazer funcionar com outros clientes, digamos assim, com outros necessariamente sistemas operacionais. E, em geral, quando você pega outros produtos embarcados com RTOS, eles são proprietários, eles têm os seus próprios problemas. Então, eu acho que por mais que a licença, esse é um detalhe interessante também, a licença do Zephyr e do Canon são diferentes. Uma é a Apache e a outra é a GPL e não são necessariamente compatíveis. Então, o Zephyr nunca vai conseguir pegar um código realmente a implementação do Canon. Mas, eu acho que só de ter o mesmo modelo de desenvolvimento das pessoas e, em geral, quando você cria uma RFC nova, é muito parecido. se não são as mesmas pessoas, são pessoas muito próximas, empresas próximas, que fazem a mesma implementação tanto no Zephyr quanto no Linux. Então, eu estou vendo com uma vantagem e com muitos bons olhos nesse sentido. Mas, é muito mais a questão do modelo de desenvolvimento e da proximidade das comunidades. assim, pergunta. Bom, meu nome é Augusto, eu já trabalhei em algumas empresas aí, com sistemas embarcados, a grande maioria delas, ainda muito bare metal. Eu queria saber de vocês, como vocês vendem a ideia de falar, não, aqui precisa de Linux. Porque eu vejo assim, a impressão que eu tenho é que os diretores tudo falaram, aqui a minha aplicação é muito simples, não precisa, e para ter um Linux, eu ia precisar ter um custo de uma expertise maior para trabalhar com o Linux. Então, como é que vocês vendem a ideia, não, mas aqui você vai ter, você tem upstream, você tem colaboração com a comunidade, você tem mais robustez, enfim. É bare metal, MCU, assim, ou é um bare metal em high end, ali, computador mesmo? Não é no MCU? Não é no MCU. Provavelmente, não precisava de Linux mesmo. Você tem que ver se é necessário, você não vai por, talvez colocar o Zephyr aí no caso, porque te dá uma ajuda, te elimina um bom tanto e te dá boas práticas, mas você precisa de um negócio para controlar a temperatura do termostato, você não vai por um Linux para isso. O MCU não vai morrer, ele vai continuar lá servindo bem como sempre. Eu tenho algumas experiências nessa área e eu concordo com o Barbieri. Tem casos onde é muito claro que não é Linux ali é um MCU, mas eu tenho visto às vezes projetos com MCU de várias layers, várias MCU's e o pessoal começa a adicionar complexidade no projeto para não entrar no Linux. Um caso clássico é o tal dos Smart Display, que é um display com uma MCU para você carregar as imagens lá, programa que ficou como se fosse uma IHM industrial e aí você anima o display com uma comunicação, o ART, e aí é um caso que já existe uma discussão. Uma placa com o Linux lá te trazia diversas vantagens, mas quando a coisa é muito simples, acho que realmente não tem muito... A minha pergunta foi justamente uma empresa que eu trabalhei que era esse caso aí, era equipamento eletromédico e tinha lá o MCU e tinha o display com Linux lá e eu tentava falar para colocar, não, mas aí precisa de expertise, é um caso é um caso bem comum e aí a hora que você bota na ponta do lápis, faz a conta de padeiro, você vai ver que a conta com o Linux fecha. Entendeu? Eu tenho uma pergunta que acho que vai em direção a você, a tua pergunta para os colegas aqui. 50% pelo menos dos clientes que a gente conversa precisam de Graphical User Interface. Hoje tem uma guerra muito grande, se podemos chamar assim, entre as diversas abordagens. Eu queria saber o que vocês acham aí com relação a essas tecnologias e se alguma vai se consolidar ou vantagens e desvantagens de uma em relação a outra, com relação a portabilidade, custo, facilidade de uso, esse tipo de coisa no tema Graphical User Interface. Bom, essa é a minha área. Vocês vão de primeira. A gente sempre trabalhou com as três maiores ali, as duas maiores que todo mundo conhece, o Qt e o GTK. Depois, a gente também veio com o EFL, que é uma que a Samsung hoje usa na parte de IVI, TV, o Gear, que é o reloginho. É uma outra ali, que tem uma aceleração bem boa, mesmo sem IGL, e quando tem aceleração gráfica, ela é mais rápida. Só que é difícil de programar, ela tem uma mais difícil de programar delas todas. E por fora, a gente vê o Android vindo bem forte, só que acho que a bagagem com o Android puxa é muito grande. e uma que eu vejo na prática, principalmente mercado setbox, TV, unânime, carro, automotivo também está bem forte, é a questão de colocar um browser. E simplesmente, hoje em dia, você tem um hardware ali que vai rodar, a gente estava falando a 256 de RAM, é bem suficiente para você rodar uma coisa dessa. Então, fica muito mais barato de desenvolver, de manter e tal, só que a performance não é tão boa, então, não acho que vai ter uma consolidação, que vai continuar tendo espaço para todas, como continua tendo espaço para diversos rádios. Mas conforme vocês vão fazendo o hardware ficar mais barato, mais eficiente, vai tornando o lado mais ineficiente de software, porém mais fácil, mais viável. Então, no passado, por exemplo, a gente fala de MCU, programação bare metal, hoje o Zephyr te dá uma API bem legal de usar na parte de MCU, só que eu já vi que na Intel a gente tinha um projeto para rodar JavaScript no Zephyr. Então, você conseguia programar em JavaScript para um MCU, algo inimaginável anos atrás. Só que, hoje, 256K de RAM para um MCU é ok, é factível, e aí você joga um JavaScript. Então, voltando para o lado de interface gráfica, ali, se torna factível você fazer, colocar um Chrome lá rodando e desenvolver a interface em Chrome, que antes só era possível você programar direto no Frame Buffer. Então, DirectFB, por exemplo, uma das tecnologias que tinha um tempo atrás, sei lá, na minha visão, acabou, não tem mais motivo de ser Wayland, GTQ, Qt, EFL, acabou assumindo esse tanto, mas ainda são bem difíceis de programar. Então, Chrome já é mais fácil, WebKit mesmo já é mais fácil. Eu acho que é bem por aí mesmo, é aquele padrão de comportamento, de quando você tem muito pouco rádio, muito limitado, você otimiza o software, gasta um tempo e tal, mas quanto mais, quanto melhor vai ficar no rádio, mais preguiçoso você fica como desenvolvedor e menos você otimiza as coisas, mas também você ganha mais outras possibilidades. Então, acho que a gente sempre vê essa briga dos dois lados, o rádio ficando mais barato e melhorando mais, e o desenvolvedor ficando mais preguiçoso também, agora você põe um browser em frente ali, digamos assim, quanto você imaginaria isso antigamente, mas hoje faz sentido, pela facilidade, desenvolvimento e tal, tudo mais. Então, é um pouco desse, isso ainda continua hoje, acho que sempre foi assim, na verdade. Eu acho que a API mudou muito também, o suporte que a gente tinha no kernel para drivers gráficos, foi um negócio que, nos últimos cinco, seis anos, mudou demais. A gente tinha uma API que era muito difícil de usar, tinha uma série de problemas vários drivers não suportados, e nos últimos cinco anos, a gente veio com Atomic Multisetting, que resolveu muitos, muitos problemas, que o Android estava enfrentando, toda a comunidade do Android estava enfrentando, e hoje em dia, a gente tem, sei lá, dezenas de drivers, todo o release, eu estou vendo, cinco, seis drivers de um painel, ou de um display novo, está entrando no kernel, ou algum hardware novo, tipo, está, então acho que isso mudou muito, está facilitando muito esse trabalho lá em cima, de construir a gráfica, interface, não importa o que você está usando tecnologia lá. É, isso é fato. Antigamente, você subia no display em modo texto, para você chavear para um outro display, hoje em dia, você já consegue botar na resolução certa, do jeito certo, no modo gráfico certo, você consegue usar GL, sem usar X, que era inimaginável, anos atrás. Então, hoje você consegue fazer um aplicativo, com OpenGL, rodando o frame buffer, que era algo que, sei lá, cinco anos atrás, era impossível. Eu acho que esse é um ponto que nem você trabalha muito tempo já, eu acho que essa foi um dos melhores, os melhores efeitos colaterais, assim, nessa área específica, que o Android trouxe, digamos assim, para o sistema, porque antes do Android não existia muita patronização, ou existiam displays, mas que eram muito otimizados, mas não tão genéricos, assim, no começo, cada um fazia o seu próprio API, a sua própria aceleração, de uma certa forma, até que o Google realmente começou a tentar, não só criar um standard para a API, mas usar a que o kernel define, né? E a partir disso, a gente começou a ter muito mais otimização, todo mundo meio que usando a mesma API, e as coisas, acho que melhoraram drasticamente, assim, isso foi uma coisa que o Android ajudou muito. Foi um movimento deles muito interessante, assim, na hora que eles falaram, não, a gente pode usar API upstream, a gente pode usar KMS, ADF, o Atomic Display Framework que eles usavam, que eles escreveram, porque na época o kernel não tinha nada, eles tiveram que fazer, não tinha outra opção, e é um passo muito interessante, não só em graphics, mas em outras áreas, o Android está conseguindo chegar mais perto, assim, eu acho que os próximos anos, acho que demora muito, porque eles têm muitos parceiros, mas o caminho é usar a API do KMS, tipo, muito mais próximo do Android do que hoje em dia, que hoje, acho que não tem no device no momento com a API do KMS ainda, mas acho que estão nos planos aí do Google. Eu particularmente não gosto muito do Android como usuário, como plataforma tecnológica, mas na parte de unificação e padronização foi um grande avanço no geral, assim, parte deles, da parte multimídia, mesmo de IIO, aí, que é essa indústria de IIO, para a parte de sensores, eles são grandes bakers, eles suportam bem, forçam bem cobrí-lo, quando veio ali, a parte de IoT também, o Google foi, Bendy, vamos unificar esse negócio, parar com essa bagunça, quer ninguém ganhar dinheiro com isso, nós ganhamos dinheiro dali para cima, então vai ficar brigando aí para baixo, para quê? Só para criar alternativa que todo mundo pede dinheiro, então isso foi muito bom, assim, a parte de áudio também, eles deram, a parte de cripto também, então, foi bem legal esse trabalho do Google. E eu acho que uma outra parte legal que eu estou vendo agora que está acontecendo também em consequência do Android, é a proximidade com o upstream, digamos assim, no sentido de versão, qual a versão que o seu telefone está rodando, porque telefone todo mundo tem um e a partir do momento que sai uma vulnerabilidade e tem algum problema assim, você precisa atualizar e a atualização hoje é um problema ainda grande para Android, digamos assim, porque o vendor ele não necessariamente reage a tempo, digamos assim, de uma forma rápida para trazer aquela atualização, aquele fixo para o usuário. E aí, quando você olha os produtos que usam o Android, cada um com uma versão de kernel, cada um sabe rodando com o seu próprio fork ali, aí mesmo que você acha um fixo que foi para upstream, você precisa fazer um backpot, você precisa fazer o mesmo trabalho para múltiplas versões, múltiplos, sabe, cano, múltiplos forks, e isso é um problemão, assim, você, tipo, você desacelera, digamos assim, o processo de que o fixo chegue até o final do device, assim, e depende muito do vendor. Então, eu sei que existe uma, uma dessa, a iniciativa de tentar, pelo menos, convencer mais os vendors hoje, olha, você também, você não vai ganhar nada ficando com o seu kernel antigo aí, não é mais aquela coisa, digamos assim, ah, isso agora você vai economizar dinheiro fazendo upstream. Não, a única forma segura de você fazer o seu produto hoje é com upstream. Então, se você quiser fazer um produto que esteja no mercado, seja IoT, seja conectado, a única forma que você realmente possa garantir a segurança é com upstream, ou com uma árvore estável, digamos assim, mas aí também, há árvores estáveis com, por exemplo, o que aconteceu com Meltdown e Spectre, que durante o backport foram criados novos bugs, a própria, eu trabalhei na Canonical, foram dois ou três updates de Canon que faziam máquinas entrarem em loop infinito, digamos assim, que foram bugs criados no backporting, digamos assim, então uma árvore estável não necessariamente garante o problema, assim, então eu vejo um pouco dessa iniciativa da indústria agora de tentar também usar um pouco upstream e, sabe, garantir que o acesso upstream é fácil, assim, para aquele produto para garantir a segurança durante o life cycle do produto. dando mais cinco minutinhos aí, mais perguntas? Lá no fundo. Boa tarde, eu já utilizei, bom, tentei utilizar o Ziphyr no começo desse ano e achei um projeto bem interessante, essa proposta de unificar o acesso ao hardware junto com um sistema operacional de tempo real porque muitos dos outros sistemas operacionais de tempo real eles só fornecem a parte de multitarefa e não tem abstração de hardware e aí você tem que misturar a abstração de hardware, fica uma coisa inconsistente. E um dos problemas que eu tive, eu não sei se isso foi resolvido, foi que eu tive a necessidade de compilar uma toolchain específica para o Ziphyr. No caso, eu estava utilizando o target ARM e eu não sei se hoje já é possível, por exemplo, usar o GCC ARM NONE e EAB para compilar o Ziphyr. Gostaria de tirar essa dúvida. Sim, hoje o Ziphyr, no SDK que ele disponibiliza por padrão, o SDK ele é gerado por um sistema de Yocto, então ele gera a sua própria toolchain ou você pode utilizar aquela, mas se você quiser também o que muitas pessoas acabam utilizando, é uma toolchain que a própria ARM libera hoje. Se você for procurar no website, você consegue achar a cross-toolchain que é pré-compilada, você tem os sources se você quiser, mantida pela ARM mesmo, que antes era feita a release urinária que tomava conta disso, mas hoje a própria ARM faz as releases e para Mac, Windows, a mesma versão do toolchain. E essa é a toolchain no caso que a gente usa, porque para a ARM daí fica mais fácil caso a gente achar algum problema do toolchain a gente consegue falar com o time de ARM, se tem algum bug, alguma coisa assim, eles arrumam, mas assim, por exemplo, eu sei que a maioria de distribuições hoje eles já disponibilizam o cross-toolchain já, como você falou, no NONE, como parte da própria distribuição, acho que o Devin e o Ubuntu acho que fazem isso, também você poderia utilizar, mas hoje em dia eu acho que pela facilidade de você garantir que o ambiente de desenvolvimento é o mesmo para todo mundo, e você pegando a toolchain GNU que a própria vendor, a ARM disponibiliza, eu acho que acaba facilitando, eu acho que é o melhor caminho nesse sentido, a não ser que você prefira usar o do sistema operacional, que é suportado assim hoje em dia. Mais perguntas? Tá bom, então? Só ia agradecer a todo mundo aí que veio aqui, todo mundo pelas perguntas, tal, tudo mais, foi bem legal. Espero que vocês tenham gostado, hein? Muito obrigado. Aplausos Aplausos